Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre a receita do doutor Hino Pitanguinho. Claro gente, mas com algumas modificações. Por quê? Porque tem determinadas peles, gente, aliás, tem uma determinada pele que você não pode usar o Hipogross. Por quê, Márcia? Porque ela é muito denso, gente. Você, assim, a pele, a lipídica tem que correr dele. Olha, tá vendo? Ó, isso aqui, pra pessoa que tem pele oleosa, olha a oclusão que faz. Então não pode mesmo, tá gente? Mas Márcia, a pele oleosa não vai poder fazer a hidratação. Claro que pode, tá gente? Vai poder fazer. Só que tem que nós vamos mudar a fórmula. Nós vamos tirar a Hipogross, vamos poder colocar Bepantol, o toque seco, um creme apropriado pra pele seca, pra pele oleosa. Aí sim, você pode fazer, usar, entendeu? Retirando e usar o aditil, usar a vitamina C, rosa mosqueta. Vai ficar bem legal também e vai ficar uma pele bem hidratada. Mas por que, Márcia? A pomada Hipogross, Bepantol, por quê? Qual é a finalidade? Por quê, gente? A Hipogross, ela tem retinol. Retinol, o que que ela vai fazer? Ela faz a regeneração. Então, aonde que você tem, ela vai cuidar daquela, da linha de expressão, tá gente? Porque todo mundo sabe que começa com a linha de expressão e depois a linha de expressão vira ruga. Então, o que que nós, devido a profundidade. Então, o que que nós devemos fazer? Tratar essa linha de expressão, ela vai amenizar, tá? Se ela, há muitos casos, ela até some. Só que tem que a pessoa, quando tá com a ruga, gente, eu não vou mentir pra você, dizer que você usou e vai sumir as rugas e você vai ficar com o rostinho de 20 anos. Não, seria uma mentira que eu estaria falando pra vocês. Mas vai ajudar muito a suavizar a sua ruga. Porque ele faz a regeneração. Então, vai melhorar e muito. Tá bom, gente? Gente, então, o que que eu vou falar pra vocês sobre esse produto maravilhoso que todo mundo conhece? Ah, Márcia, mas eu não posso substituir, eu não gosto do cheiro do hipogrosa. Gente, hipogrosa é maravilhoso. Mas eu não gosto do cheiro do hipogrosa, Márcia. Tem o Cicaplast da La Roche, que é também um regenerador. Faz o mesmo efeito. E não tem o cheiro. Então, você pode trocar, entendeu? Você pode ir colocando as coisas até ajustar ao que você pretende. Márcia, mas como é que nós vamos fazer como? Gente, vocês vão colocar... E somente isso aqui, tá, gente? Somente isso aqui. Aí, você vai fazer assim. Você vai colocar também uma pontinha aqui, ó, de Bepatol. Se não tiver a pomada, tá, gente? O Bepatol pomadas pode ser em líquido também. Em líquido você coloca duas gotinhas. Aí, você vem aqui, olha. Você vem aqui, esse aqui, o aditil. Coloca duas gotinhas de aditil, ó. Duas gotinhas de aditil. E se você quiser também, você pode colocar... Gente, isso aqui, depois eu vou falar pra vocês. Ó, eu vou colocar duas gotinhas de rosa mosquita. Ó, duas gotinhas. E se tiver vitamina C, também colocaria, tá, gente? Aí, você vai, ó, você vai dissolver e depois você vai aplicar no teu rosto limpo. Eu não vou aplicar agora porque tá com um outro produto aqui no meu rosto. Aí, você vai fazer isso aqui, gente, e vai em forma de massagem, assim, ó. Aí, você vai passando o seu rosto à noite. Aí, de manhã, você vai lá fazer a higienização do seu rosto. Vai tirar o produto e vai usar o filtro solar. Gente, não adianta nada vocês fazerem qualquer tratamento de beleza. Se vocês esquecerem do filtro solar. O filtro solar, você tem que usar ele como você escova os dentes, como você toma almoço. Você tem que usar o filtro solar diariamente. Faça sol, faça chuva, diariamente, tá, gente? Até dentro de casa, você tem que usar o filtro solar devido a essa luz aqui, ó. Principalmente pra quem tem propensão até o melasma. Então, você tem que... Olha, gente, ó, tá vendo? Ele some... Tá vendo? Não fica branco. Ah, Marcia, mas esse cheiro é do mico. Esse cheiro, Marcia, perto do meu marido. Gente, você pode fazer também algumas horas antes dele chegar. Depois você toma o banho, tira, hidrata com outro tratamento. Você já faz um sérum. Entendeu? Você pode usar um sérum. E pronto. Mas, assim, o hipogrosse, quanto mais tempo você ficar, prolongar com esse produto no seu rosto, mais resultado você vai ter. Você pode fazer também... Tudo é conversado, né, gente? Porque o homem também, ele tem a pele igual a tua. Se a tua precisa de hidratação, a do teu marido também precisa. Então, por que você não faz um mimo também no rosto do teu marido? Ensina ele a ter vaidade. Não é legal? Aí vão ficar os dois... Não vai afetar tanto o cheiro. Ah, mas ele não gosta. Então, procura, assim, um período pra você ficar bastante tempo. Aí depois você tira, então. É a solução que eu tô dando, tá, gente? Mas eu aconselho isso aqui à noite, na hora que você for dormir, esse tratamento. Porque à noite você vai estar com a pele descansada, vai estar o metabolismo fazendo ali. E vai estar tratando a tua pele enquanto você dorme. É assim que eu acho. Agora eu quero falar aqui pra vocês também sobre o rosa mosqueta, tá, gente? Rosa mosqueta é um produto maravilhoso. Tanto faz. Olha os benefícios. Ele alivia cicatriz, marcas de expressão. Ele funciona como hidratante. Pra unha quebrada, ele é maravilhoso pra unhas quebradas, tá? Pra fortalecer a unha. Maravilhoso pra você colocar na hidratação do teu cabelo. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu quero mostrar uma hidratação que vai fazer desde o seu pé até o fio do teu cabelo. E também o Bepantol, tá, gente? É maravilhoso pra você usar também nos seus pés, no seu cotovelo, no seu joelho. Então, assim, ele funciona com hidratante, o Bepantol. Então, é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso pra você passar no seu cotovelo, no seu joelho, onde tem o ressecamento. E até mesmo nos seus pés. Pra evitar rachadura e tudo. Inclusive, também, é maravilhoso. Igual o Sikplast. Eu já até falei, eu já falei sobre ele aí pra vocês. Tem até na playlist. É maravilhoso pra reconstruir, tá? Pra, quando o pé tá todo rachado, você passar ali. Gente, faço que vocês vão ver que beleza que é esse produto também da Sikplast. Apesar de que, que também o Hipogross faz o papel de reconstrução como o Sikplast. A única diferença do Hipogross para o Sikplast é que o Sikplast não é tão denso quanto o Hipogross. E não tem esse cheiro forte, característico do Hipogross. Mas, do resto, a composição é praticamente a mesma. E vocês vão ver, gente. Márcia, mas eu tô notando que depois de uma semana meu rosto tava ficando oleoso e não era, não sei o que. Gente, nós temos que ter o discernimento. Começou a ficar oleoso? Gente, então eu não vou usar todos os dias. Eu vou usar, uso uma vez por semana, duas vezes por semana. Até minha pele se adaptar ao tratamento, ao que está necessitado. Principalmente, gente, quando sua pele for oleosa também, ou a ressecada, tem a lipídica, que é a pele oleosa, e a lipídica, que é a pele seca. É aquela pele que você fica coçando, que eu já falei pra vocês, essa pele seca. Então, ela precisa de um tratamento adequado. E aí, Hipogross vai entrar junto com a... Com a... Gente, Betinovati. Bepantol, Betinovati. Assim, siminha. Aí, é maravilhoso esse tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês me perguntam que eu vou responder. Às vezes, eu fico assim, com tanta vontade de passar o conteúdo pra vocês. Eu não sei se eu tô me expressando bem. Se vocês acharem que eu não estou me expressando bem, se vocês falam, tiverem alguma dúvida, vocês perguntam que eu vou estar aqui pra responder a vocês todas as perguntas relacionadas à beleza. E é o que eu falei, gente. O Bepantol também, o líquido, você pode fazer na hidratação do seu cabelo a rosa mosqueta também, maravilhoso também, entendeu? Ele funciona como um hidratante, como o Bepantol funciona como um hidratante. Então, vai ser assim, maravilhoso. E outra coisa pra você ver, também é outra finalidade do Bepantol, tá, gente? Bepantol, gente, pra sobrancelha, é tudo. O cabelo, a sobrancelha fica hidratada e também começa a desenvolver. Aí, se vocês fazem o teste, depois vocês me falam. Aí, vocês podem, não tem um pincelzinho do RIMO, quando acabou, ou até mesmo uma escovinha de dente suave. Aí, você pode ir passando, se penteando, ó, pra estimular o crescimento da sua sobrancelha. A minha, gente, é a minha mesmo, tá? Eu não... Todo mundo pergunta, mas é a minha sobrancelha. É pelo mesmo, ó. Então, é isso que eu faço. O que eu faço pra mim, eu tô querendo passar pra vocês. E eu espero que eu tenha passado, que eu estou passando, e que vocês estão entendendo. Se não estiverem entendendo, gente, é só vocês me perguntarem que eu vou responder com o maior amor, com o maior carinho. Aqui tá, tá, gente? Vocês façam esse tratamento, como eu falei pra vocês, começou a ficar oleoso, faz de duas vezes por semana, faz de 15 em 15 dias, até a sua pele se acostumar ao tratamento. Tá bom? E se vocês quiserem também, se vocês tiverem vitamina C, vocês podem botar também, que vitamina C vai fazer, vai fazer também o clareamento da tua pele, sua pele vai ficar mais viçosa ainda. Então, vai ficar bem legal. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.